Esse é meu Pache VL, um aerógrafo muito comum e popular, principalmente nos Estados Unidos. Eu uso ele para trabalhos mais amplos, como primers, vernizes e em peças grandes. Ele é um trator quase imparável, muito robusto. Esse meu foi fabricado nos anos 2000. Mas você sabia que atualmente esse é o aerógrafo mais antigo do mundo em produção? Sua patente é de 1921 e a produção começou em 1922 em Chicago e a produção nunca parou até hoje. E desde que a The Vilbis parou de fabricar o Super 63, o Pache Centenário é o aerógrafo produzido há mais tempo no mundo. E uma curiosidade, um VL ou um parecido pode ser visto no filme Toy Story 2. E segue o blog do Chiquito para mais conteúdos legais como esse aqui. Tchau, tchau.